Música Saudações a você meu amigo e minha amiga que acompanha o portal Boca no Trombone, eu sou Marco Silva e esta é a nossa série especial de entrevistas sobre os 200 anos a mais, os próximos 200 anos de Ponta Grossa. Nesta semana em que a cidade celebra o seu bicentenário, nós estamos trazendo alguns temas importantes para a discussão, estamos chamando a sua atenção sobre a nossa cidade, sobre a importância dela, alguns aspectos que são fundamentais nos próximos 200 anos. E um desses aspectos é o planejamento, é a identificação das principais vocações, é a identificação dos nossos principais desafios. Sobre este grande arcabouço, sobre este grande cenário, existe um estudo em andamento e esse estudo pode ajudar a apontar alguns indicativos. Quem vai nos trazer mais informações sobre este estudo, nos contar como é que anda este processo, é o presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Ponta Grossa, também vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial do nosso município. Seja bem-vindo mais uma vez ao portal Boca no Trombone, Leonardo Pupi Bernardi. Muito obrigado, Marquinha, sempre um prazer estar com vocês aqui. Maravilha, bom, eu fiz uma introdução grande para perguntar na prática para você, o que é o Masterplan? Vamos lá, é um nome que vem se escutando na cidade, a gente já vem trabalhando isso há alguns anos e a gente está na iminência de fazer o lançamento disso de forma definitiva da primeira versão. Bom, esse é um planejamento, não é uma brochura ou uma encadernação que vai parar numa prateleira, mas é sim o primeiro passo para que a gente, para que a nossa sociedade passe a monitorar os nossos indicadores socioeconômicos. Através da análise desses indicadores, a gente consegue saber a nossa vocação, como é que chegamos até aqui, como é que vamos seguir nos próximos poucos meses, nos próximos poucos anos, nas próximas poucas décadas, enfim. Esse Masterplan é um planejamento de 20 anos, que a gente mira, mas a gente tem algumas correções de rotas ao longo desses 20 anos, né? Já planejados a cada 5 anos a gente fazer revisões, mas monitorarmos no menor período possível. Cada indicador é anunciado, lançado ou disponibilizado com uma periodicidade. E a ideia de contratarmos esse Masterplan e termos essa bancada de pessoas, extratos da sociedade, sejam com teóricos, com pessoas empresárias, com servidores públicos, com academia, com sindicatos, com SEBRAE, enfim, com todas as, com a UAB, com a Associação Médica, com todas essas pessoas, né? Os representantes dessas entidades, é que a gente possa monitorar e apontar as tendências que, se necessário for, a gente possa corrigir o mais rápido possível. Não esperar ir até as consequências piores, né? E, por outro lado, a gente perceber possibilidades de maximizar as coisas boas que vêm acontecendo. Então, se começa a vir um determinado tipo de indústria para Ponta Grossa, entender o porquê e tentar atrair ainda mais e fazer com que elas que foram atraídas sejam ainda melhor atendidas na região. Bom, primeiro aspecto, e você já começou a responder sobre isso, vamos lá. Por partes, vamos destrinchar, como diria o Jack. Nesse caso específico, o Master Plan é dividido em três etapas. Sim. E nós estamos na primeira. Na primeira. E quais são as três e qual é a etapa que nós estamos? É como se fosse um tratamento médico. Primeira etapa, diagnosticar como estamos. Tá? Essa é a etapa de diagnóstico. A ideia era a gente já ter avançado para a etapa de planejamento dos 20 anos, né? Ou seja, como nós vamos seguir com nossos indicadores, né? Fazer a projeção dos indicadores para que a gente possa ter políticas públicas, essa função do Conselho, para que as ruins melhorem e as boas melhorem ainda mais, né? E a última etapa é fazermos os planos de ação. Isso é para cada setor da economia, para cada indicador, o que nós podemos fazer hoje para que aquele indicador mostre-se melhor na próxima aferição, né? Ok. Para você que está acompanhando a gente pelo portal Bocanotrombone, eu quero te pedir para que, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário sobre como você visualiza o futuro da cidade de Ponta Grossa, que você mande aqui no campo de comentário. E é claro que a gente vai ouvir, ler e dar atenção para o seu comentário. Continuando falando sobre o Masterplan, e é importante disso agora também como parte do que o Conselho está fazendo, é explicar que o Masterplan foi contratado. Ele não é algo que se produz por osmose, ele não é algo que nasce para a cidade. Eu estou fazendo essa provocação, essa pergunta, para que você possa contar que os empresários se moveram, as entidades se moveram e, em parceria com o Poder Público, ele está sendo realizado. E aí, foi super importante esse alinhamento entre o recurso financeiro dos nossos patrocinadores, né? A disponibilização dos dados pela Prefeitura, né? A Prefeita, desde o início, pediu para os seus secretários e autorizou os seus secretários a transferirem todos os dados, claro que respeitados as políticas de Lei Geral de Proteção de Dados, para a empresa contratada. A empresa contratada é de São Paulo, nós conversamos com quatro antes de chegarmos num escopo, num valor e num modelo de contratação. Tivemos que decidir também se a contratação seria privada, né? Por pessoas, por patrocinadores, ou se seria licitada pela Prefeitura ou de uma forma mista. A Prefeitura se prontificou, desde o início, a arcar com 50% dos custos. Nós preferimos, até para ficar mais livre de licitação, para não precisar licitar e para a gente poder optar por aquela que a gente realmente achou que faria o melhor trabalho, ser integralmente financiada pela iniciativa privada. Isso tem mais um detalhe, esse planejamento não é da Prefeita, né? Da Prefeita Elizabeth, não é da Prefeitura, não é de um partido político, é da sociedade de Ponta Grossa. Então não tem dono, os donos somos todos nós. Ok. Sobre esse aspecto, é importante, para você que está nos acompanhando pelo portal Boca no Trombone, você que nos acompanha, por exemplo, e aí eu vou te fazer transferir essa pergunta, não tem nenhuma pegadinha, Leonardo. Mas, eu queria que você, como a gente tem uma audiência muito grande nos bairros, a gente está diretamente relacionado, eu queria que você desse um exemplo, olhando para esta câmera, desse um exemplo, para a pessoa, a mãe de família, dona Bernadette, por exemplo, que está nos acompanhando lá no Itapuá, é um bairro afastado de Ponta Grossa, qual é a importância do Masterplan na vida dela? Dona Bernadette, a senhora, aí em Itapuá, no nosso bairro, utiliza serviços públicos, por exemplo, segurança, saúde pública, quando está com alguém da família, está com algum problema, a senhora dirige-se a um posto de saúde, o tempo de atendimento nesse posto de saúde varia, tem horas que tem muita gente, tem horas que está bom o serviço, a senhora é encaminhada, a senhora é encaminhada para um especialista, talvez, talvez seja encaminhada para uma cirurgia eletiva, e no final, a senhora, todos esperam que se recupere-se, saia e volte para casa. Nessa jornada, a senhora gerou dados, né, entre o tempo de agendamento, o tempo de atendimento, o tempo que ficou aguardando para ser atendida pelo especialista, se foi ou não encaminhada pelo especialista, e isso tudo a gente vai mensurar, entendeu? Quantas cirurgias eletivas nós executamos por mês? Quantos atendimentos básicos lá no postinho foram feitos? Quantos atendimentos de especialistas foram feitos? E, claro, cada vez, quanto melhor esse atendimento, maior o número de atendimentos e menor tempo entre a jornada, entre detectar o problema e resolver o problema, melhor. Isso é na questão da saúde. Na questão da saúde. Vamos usar um outro exemplo agora, vamos falar sobre vocação econômica, por exemplo, e vamos dar por indicativo uma informação. Por exemplo, é claro, cabe ao Masterplan trazer nossas vocações, mas digamos como que o Masterplan, como que esses dados, como essas informações podem ajudar ao filho da dona Bernadette que está procurando emprego, por exemplo? Perfeito. Um dos indicadores será o número de notas fiscais emitidas, certo? Isso é um dado que não é público, mas as notas não são públicas, né? O fisco da prefeitura tem esse dado. Mas o número de notas, os segmentos das empresas que estão emitindo essas notas, o volume de faturamento por setor que é emitido, isso demonstra uma grande tendência. Então, se Ponta Grossa está emitindo muita nota fiscal de transporte de mercadorias, é óbvio que há demanda por profissionais ligados a essa atividade, como por exemplo, são várias... Várias, a cadeia é muito grande nesse caso. Do motorista, ao mecânico, ao emissor de nota, ao operador de bilhadeira, ao número de barracões disponíveis para locação ou para... Enfim, isso, uma mera informação dessa, a gente pode direcionar até o estudo dos nossos filhos, né? Pode orientar. Isso é nada mais é que a gente ajudar a sociedade a olhar onde está pisando, né? Nesse aspecto, vamos continuar. Então, nós começamos pela dona Bernadette, falamos do filho dela e agora vamos conversar sobre quem tem responsabilidade. Você me falou que uma das principais obrigações, uma das principais especificidades do Conselho é gerar políticas públicas. E aí, agora eu pergunto, juntando o peso empresarial, juntando as informações, como essas informações podem ser transformadas em políticas públicas? Já temos uma, tá? Chama PRODESI, Programa de Desenvolvimento Industrial, que é o antigo PLADEI, lá das décadas de 70. Essa política pública tinha a finalidade de industrializar Ponta Grossa. Ela deixar de ser de atividades primárias, né? Agrícolas e mineração, e passar a ter uma atividade que gere mais emprego e produza mercadorias com valor agregado maior. Tá, o que foi feito para isso? A Associação Comercial, na época, precisava de um hotel de nível internacional. A Associação Comercial juntou os seus associados, na época, e criaram o Hotel Vila Velha. Então, cotizaram isso, e fizeram o projeto, cotizaram, e é uma empresa que está lá. É uma SA que começou assim, né? E atendeu. Com isso, vieram algumas grandes fábricas. Eu vou citar, por exemplo, a Kurashiki. Tá? Que é uma empresa de origem japonesa. Outra política pública que funciona até hoje é doação de terreno para empresas de fora que queiram se instalar em Ponta Grossa e que essas empresas gerem emprego aqui. Inclusive, na lei de doação, o Couto, lá, que é obrigado a gerar um mínimo de tantos empregos. E que façam investimentos na cidade. Nessa política pública da época, que está em vigor até hoje, também diz que a empresa tem que construir tantos metros quadrados aqui na cidade. Isso movimenta, né? A construção civil movimenta toda uma... Uma cadeia também. Esse exemplo de política pública que foi inventado há muito tempo, segue até hoje. Foi copiado em várias cidades. A própria cidade industrial de Curitiba olhou o que Ponta Grossa fez e criou a SICS. Sabe? Sim. Então, hoje a SICS não se compara com aqui. Aqui é muito melhor de se instalar do que na SICS. Lá eles tiveram alguns problemas que a gente já conhece quais são e o que originou. E hoje eles estão transferindo a cidade industrial de Curitiba para a fazenda Rio Grande. Porque lá eles vão tomar os cuidados precocemente para que não cometam os mesmos erros. Por exemplo, de colocar residência junto com a indústria. Esse foi o problema na época. Tá certo. Bom, esse assunto eu particularmente me encanto muito. E para você que acha que isso não está relacionado ao seu dia, de repente você está aí zapeando no teu Facebook e está dando uma olhada no teu YouTube e caiu aqui nessa entrevista? Deixa eu te falar. Nós estamos conversando com Leonardo Pupi Bernardi. Ele é presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Ponta Grossa. É vice-presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial do Município. E está envolvido, até a tampa, digamos assim, com o desenvolvimento de um estudo chamado Masterplan. Estudo esse que foi contratado por um grupo de empresários ligados à CPG, entidades do setor, academias, universidades, tudo mais, e também a parceria do Poder Público. Esse estudo pode determinar, por exemplo, para quem a prefeitura pode ou não doar terrenos nos próximos meses. O Leonardo estava falando, por exemplo, sobre áreas de vocação. Digamos que, vamos usar agora o exemplo do setor cervejeiro, que nós já sabemos, a Heineken está instalada na cidade, veio a Ambev recentemente, ambas juntas somam uma das principais arrecadações de impostos do município e também geram grande número de emprego. Junto a elas veio, agora na sequência, não é? A Maltaria dos Campos Gerais, que está relacionada à cadeia, a Crown, que está relacionada a essa cadeia, e ainda, agora mais recentemente, chegando no município de Carambéi, a fábrica de vidros da Ambev também. Por mais recente ainda, você citou sobre como a prefeitura estava trabalhando nessa questão de isenção. O Portal Boca no Trombone, por exemplo, acompanhou recentemente o anúncio de um investimento de 70 milhões de dólares por parte de um grupo mexicano, que vem a Ponta Grossa e vai se instalar lá no Distrito Industrial para promover a reciclagem de materiais e transformar esse novo material. Também uma expectativa muito grande. Da Cric Cristal Pet, não é o nome? Cristal Pet, exatamente. Cristal Pet. A pergunta é, como esse desenvolvimento dessa cadeia, por exemplo, ou esse segmento que está crescendo, e aí a prefeita Elisabeth, por exemplo, explicou por que foi isentado o IPTU dessa empresa por um grande número de tempo, e como esse desenvolvimento para esse lado pode, de repente, acabar interferindo em outros setores. Como o Master Plan, como esse estudo, pode acabar direcionando... Aí agora é o final da pergunta. Como acabar direcionando não só as ações desse governo? Porque pode ser que a prefeita se reeleja, pode ser que não, mas para além dela, para frente, para os próximos 20, 30 anos. Essa questão do polo cervejeiro é bem interessante porque a Kaiser, na época, veio e instalou-se aqui por dois motivos. Água. Água, disponibilidade de água, com pouco tratamento químico, e localização geográfica, né? Com acesso para todos os lados que todos aqui conhecem. Depois disso, veio e instalou-se a Kral Kork, que é a fabricante de latinhas de alumínio. Depois disso, veio o fabricante de pallet, para você acomodar as caixas das grades. Depois disso, vieram, por exemplo, a Master Cargas, que é para armazenar... Porque a cerveja, depois de produzida, você tem que ir tirar da fábrica. Lá não é depósito, lá é fábrica. Então você tem essa necessidade por galpões de pulmão, né? E distribuidoras. Depois você tem a necessidade de logística. Logística no sentido de transporte. De transportar isso para todas as regiões do Brasil. Porque vai cerveja daqui para toda a região. Depois disso, mudou a tendência de consumo, e as pessoas preferem hoje ser garrafa de vidro. Por vários fatores. Seja ambiental, seja do próprio gostinho da cerveja. Veio a fábrica da Ambev. Vai vir mais uma. Na sequência, veio agora a Cristal Pet, que vai fazer embalagem também para bebidas, né? Um produtor rural passou a produzir lúpulo. Lá em Carambéi. A gente nem tinha, né? A gente nem tinha, passou a produzir. Existem empresas especializadas em retirar o resíduo sólido que sobra depois de você fabricar a cerveja, né? Dos maltos. Eu não conheço bem o processo, mas se precisa de uma logística reversa disso daí, né? Destinação de resíduos sólidos. Existe uma necessidade enorme por pessoal de manutenção industrial. Isso emprega muita gente. Essa é uma área. Desculpa não te cortar, Leonardo, mas só para falar, porque tem muita gente que acompanha a gente. E, às vezes, as pessoas estão lá focadas no seu dia a dia. E essa é uma informação, o nosso objetivo nessa série foi trazer informações que ajudem para o próximo período. E eu quero chamar essa atenção, é por isso que eu estou chamando essa atenção e peço para você voltar a falar aqui olhando para essa câmera, Leonardo. Porque essa é a informação que hoje tem muita mulher, muita jovem nos assistindo e muito pai também, e que está falando, na verdade, sobre os filhos deles. Manutenção industrial. Se puderem orientar seus filhos a estudarem esse assunto nas diversas áreas que já existem, seja eletromecânica, seja automação industrial propriamente dita, seja área de manutenção, qualquer uma, busque esses cursos. Tem no Senai, tem no Instituto Federal do Paraná, tem inúmeros locais que você pode estudar e certamente você vai sair de lá e vai ter oportunidade de ser entrevistado em muitas empresas, porque esse é um gargalo que nós temos. Depois disso daí, Marquinho, se não bastasse, depois de formar todo esse ambiente favorável à implantação, de fabricação de cerveja aqui, a Ambev veio e montou mais uma fábrica enorme, né? Maior do que a Kaiser, que tinha virado a Feuza e já tinha virado a Heineken, né? Foi passando. A Ambev implantou. A Heineken reagiu, reagiu e fez uma ampliação enorme e está produzindo talvez mais que a Ambev. Estou sem o número exato aqui. Mas, entendeu? Isso cria um ciclo virtuoso e a gente precisa entender. Entender que lá atrás uma decisão de implantar aqui por dois motivos, hoje virou um vetor de desenvolvimento muito grande que emprega muita gente e, digo mais, com excelentes salários. É, deixa eu só fazer uma pergunta que também seria uma provocação. Tá. Então, de repente, os empresários contrataram um grupo, uma empresa de fora, que vem trazer informações para nortear a tomada de decisões e, por exemplo, a elaboração de novos projetos de lei e tudo mais. Então, nesse caso, se identifica uma vocação. Por exemplo, agora a gente estava falando do setor cervejeiro. Porém, há um passado, não tão distante assim, a cidade foi conhecida como o maior polo metal-mecânico do sul do mundo. E aí, esse polo deixou de ser forte ou a cidade agregou mais isso e vai agregar mais um? Qual que é esse olhar para esses diferentes setores dentro de um planejamento como esse do Master Plan? Níveis de importância e, emendando a pergunta, o metal-mecânico é menos importante hoje? Não, é super importante. Muitas famílias que aqui estão existem, constituíram seus patrimônios devido ao metal-mecânico. E isso começou pelo ciclo madeireiro que tivemos lá atrás. Então, existia necessidade de afiação de serras, de transporte de madeira da floresta, as próprias serrarias que tinham. Nós tínhamos aqui duas grandes fábricas de serraria das melhores do Brasil. Infelizmente, perdemos uma, mas a outra continua produzindo excelentes serrarias metalúrgicas chifre, e essas empresas, quando elas, os funcionários entram, trabalham e aprendem a trabalhar com aço, metal, e, na sequência, mantam seus próprios negócios. Por exemplo, nós temos fábrica de redutor, fábrica de mancal, fábrica de, e só posso renumerar aqui, a quantia de fábrica de peças que a gente não conhece, que a maioria da gente não conhece, para que serve, às vezes, nem ouviu falar das peças. o que eu vou fazer lá? Aquele torno mecânico no fundo do quintal, de um artesão, quase, produzindo uma peça que ele faz com muito esmero, e manda essa peça para qualquer lugar do Brasil, que dirá do mundo, isso daí traz riqueza, essa riqueza aí emite-se nota fiscal de serviço ou de produto saindo daqui, recolhem tributo que gira a economia como um todo, e mais legal, às vezes, essa pessoa dá oportunidade de novos jovens aprenderem na prática, estagiando, que tornam-se pequenos empreendedores e vão crescendo, aquilo não para de prosperar, naturalmente, às vezes, sem intervenção, governamental, sem fazer uma política pública, aquilo se prolifera. E o fundamental que também depois existe. Mas agora, eu te pergunto, tá, muito bem, então os empresários e uma parte do Poder Executivo, nesse caso, identificou, trabalhou, e aí, e é caro, a gente não está falando aqui de valores, mas sim, é caro produzir e ter acesso a essas informações, agora, também é do dinheiro que vai do Poder Pós, Público, ou vai do cidadão que o Poder Público usa para fazer isso. Agora, para que ideias, informações, esses dados sejam transformados em políticas públicas, passa pelo Poder Legislativo, de qualquer forma. E aí, eu lhe pergunto, a pergunta é, como aproximar os dados do Master Plan do Poder Legislativo, que, por exemplo, está às voltas com o Plano Diretor, desatualizado em Ponta Grossa e que também precisa de revisão, como promover essa aproximação ou como transformar as informações do Master Plan, obtidas como Master Plan, em realidade, em Ponta Grossa? O primeiro passo é fazer com que a informação chegue às pessoas. Também é a nossa Câmara Municipal. Eu tenho uma boa relação lá com a maioria dos vereadores. A maioria das políticas, mas nem todas, são necessárias que sejam feitas leis para que ela possa ser executada. Mas, sem dúvida, a Câmara Municipal tem uma responsabilidade enorme no desenvolvimento da cidade. O simples fato da tramitação dos projetos serem feitas de forma muito celere, muito rápida, isso é um diferencial enorme que Ponta Grossa passa a ter perante outras cidades. Celere e responsável. As leis podem ser ruins e podem ser boas. As leis ruins não podem virar lei. Tem que ser... A lei boa tem que tramitar e passar rápido para frente para que pudéssemos agir. E o plano diretor é um exemplo. Eu cometi um erro de cobrar institucionalmente via associação comercial e via conselho de desenvolvimento cobrado do presidente Mila, na época, a tramitação. Faziam seis anos que o projeto de lei não caminhava. por algumas partes da sociedade considerar que era ruim, outras cobrando os próprios atrações, no setor de atração de investimento da cidade, as empresas não queriam vir para uma cidade que não tivesse um plano diretor. Nós pensavam assim, bom, se vocês não sabem para onde querem ir, o que eu vou fazer aí? Eu vou pedir uma coisa e vocês nem sabem se querem que eu vá para aí. Então, era necessário termos um plano diretor. Infelizmente, o plano que nós temos hoje foi aprovado, está trazendo alguns problemas, principalmente no sentido de restringir o tamanho das edificações. Isso tem um motivo, claro, para favorecer a mobilidade urbana, também sombreamento de algumas regiões e tal. Então, quando você verticaliza a cidade, você se concentra, facilita, barateia alguns serviços públicos, como coleta de lixo, por exemplo, como levar água, tirar o esgoto, mas, ao mesmo tempo, você cria áreas de esfombreamento. Quando essas pessoas saem de casa no mesmo horário, cria-se uma necessidade por ruas mais largas, sem estacionamento. Esse é um problema que a gente vive lá na CPG, né? Quando tira-se as vagas de estacionamento, os nossos comerciantes não gostam, porque a gente, em Ponta Grossense, está acostumado a parar o carro na frente da loja, descer, comprar, entrar no carro e ir embora, né? A gente, infelizmente, tem poucos estacionamentos privados, né? Que a gente possa pagar ou estacionar próximo da ONU. Então, quando você mexe no plano diretor, que talvez seja a principal lei do município, porque mexe com a vida de todo mundo, é o tempo que você leva da tua casa para o teu trabalho, do teu trabalho para a tua casa todo dia. Você vai buscar teus filhos na escola. Então, e esse tá, é a bola da vez agora. E a gente já está imbuído, já foi feita uma audiência pública agora na Câmara Municipal. A Câmara se sensibilizou que a gente aprovou um projeto ruim, certo? E a gente precisa arrumar. Não tem porque a gente seguir uma lei feita por nós, que a gente pagou para ser feita, que é ruim. Não serve mais. Passou-se muito tempo. Entendeu? Então agora eu peço para os vereadores que aqui possam estar assistindo, que deem especial atenção, não só aos vereadores, mas principalmente aos setores de urbanismo, de planejamento, o próprio Iplan. Façam as alterações, encaminhem para a Câmara e, senhores vereadores, analisem com carinho, porque a população do Pantagrossa precisa agora que seja ajustada a nossa rota. Deixa eu dar um exemplo para você que está nos acompanhando, chegou até aqui. Essa é uma entrevista com Leonardo Pemberdarte, ele é presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Pantagrossa, é também vice-presidente da Associação Comercial e Industrial do nosso município. O nosso tema aqui hoje é Pantagrossa mais 200 anos e também estamos falando sobre o Masterplan, que é um estudo desenvolvido para nortear, para dar rumos aos próximos anos na cidade de Pantagrossa. E eu quero dar como exemplo uma área que agora tem sido considerada nobre na cidade que é a área do Lago de Olarias. Eu estou falando do Lago Número 1. E agora, com essa possibilidade dessa lei, com a questão que nós estamos discutindo aqui, que é o Plano Diretor, se discute se pode ou não pode, lá próximo do Parque do Lago de Olarias, construir prédios de tantos, tantos, tantos andares. Essa é uma discussão que interfere diretamente a você e a sua família que vão utilizar o Lago. Esse é um tema, por exemplo, que está em voga e tem a ver com o Plano Diretor, não é, Leonardo? Com certeza. Eu vi o estudo de sombreamento de alguns edifícios que podem ser construídos ali ao lado do lago. E esse estudo demonstrou que não vai chegar sombra no lago justamente porque foi limitada a altura desses edifícios. foi ajustado bem certinho em altura para que nunca tivesse sombra na pista onde nós caminhamos, onde a gente precisa tomar sol, né? Sol é saúde, é vida. E o parque, ele envolve ali tudo, o ecossistema, o meio ambiente, controle de enchentes, lazer, educação ambiental, entretenimento, esporte. ali é um lugar onde todos os pontagrossenses se encontram, independente da classe social, todos frequentam aquele lugar. A gente precisa fazer daquele lugar o melhor possível e é necessário que haja uma valorização imobiliária no entorno, até porque para os cenários que ali ficam, fiquem mais agradáveis, mais bonitos, mais, sabe? Para a gente ter orgulho de receber ali, que infelizmente ainda a gente tem algumas edificações que certamente não possuem sequer habite-se, né? Algumas edificações sem revestimento secundário das paredes. Isso dá uma impressão assim, né? Nada contra essas pessoas, né? Cada um tem a sua história, mas é necessário que valorize-se aí para talvez essa pessoa possa até vender o imóvel dela para alguém que vai cuidar melhor porque ali virou o cartão postal da cidade, né? Então, esse tipo de política pública de valorização imobiliária para que essa pessoa que está lá e não está cuidando direitinho do imóvel ou está usando para uma finalidade que não é adequada para aquela região possa desfazer esse do imóvel, pegar o dinheiro e montar o seu negócio ou residir em outra área que é mais adequada, né? Bom, com essa discussão, com esse exemplo que nós temos do Laco de Olarias que interfere sim na vida de todo mundo, eu vou encerrando por aqui a nossa entrevista, Leonardo. vou pedir para que você encerre com uma pergunta. Qual é a cidade... Não, eu vou mudar. Como nós temos que agir agora para fazer uma cidade melhor, mais... socialmente mais responsável, com mais empregos, com mais saúde, com mais educação, o que é que as pessoas que estão nos olhando agora devem fazer? porque como empresário e também como representante de um Conselho de Desenvolvimento, a gente sabe que o futuro se constrói com várias mãos. O poder público tem a sua parte, os empresários têm as suas, o poder legislativo também tem a sua, mas o cidadão de um modo geral também tem. Então, a pergunta que eu faço para o presidente do Conselho de Desenvolvimento é, e social, é o que as pessoas podem, qual é o caminho que a gente tem que seguir para que essa cidade de mais de 200 anos seja maior e melhor? Bom, todos têm que cuidar da saúde, cuidar que a educação do seu filho seja da melhor possível, ouça os seus filhos, porque eles nos ensinam muitas coisas, né? A educação muitas vezes chega nas casas através das crianças e curta a vida, né? Diariamente, semanalmente, uma vez por ano, tirem as férias, e aproveitem a nossa cidade. Ela é linda, né? Ela tem muito a oferecer para a gente, tem muito potencial e tenho certeza que a maioria das pessoas está fazendo cada vez mais para que ela fique mais bonita sempre. Bacana. Com essa mensagem de Leonardo Pupi Bernardi, vice-presidente da ACPG e também presidente do Conselho de Desenvolvimento, nós encerramos essa entrevista aqui. Lembrando a você que nós estamos numa série especial PG mais 200, pensando e olhando para o futuro da nossa cidade. Leonardo, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Obrigado, Marquinhos. Gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia. Eu sou o Marcos Silva, este é o portal Boca no Trombone, com os trabalhos de Marcos Bastos, com o apoio da Bruna, Carolina e pelo Zaque e de toda a nossa equipe, nós ficamos por aqui. Um grande abraço. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto